Se a primeira receita era uma receita reconhecida esta então, que era pauzinhos fritos com a sorda de berbigão. Maravilha! Eu deixei o berbigão em água com sal durante duas horas, mais ou menos, para ele limpar bem o mais desagradável no berbigão e o risco que sempre utilizamos de berbigão é ter muita areia. Dois dentes de alho esmagados, umas fininhas de coentros, assim picadas grosseiramente. Bola. Dois dentes de alho. Os talos nos coentros. Se quiserem também uma coquinha de louro, eu gosto. Agora juntamos o berbigão. Vinho branco. Os coentros. Tapam. Um a dois minutos. Está feito. E vamos retirar o berbigão. Este molhinho vai fazer toda a diferença na sorda. Enquanto o berbigão arrefece, vou começar com a sorda. Uma quantidade generosa de azeite. Quem é que não gosta de uma boa sorda? Três dentes de alho bem picadinhos. Vou usar os talos dos coentros para o refogado. E depois vou juntar a folha no final. O pão. Já tem uns diazinhos. Eu gosto de retirar a codia. Acaba por não cozer da mesma forma que o miolo. Portanto, vou-lhe retirar assim a codia. Pelo menos as partes mais rígidas. Vamos cortar o pão em cubos. Para uma coisa boa na sorda. Porque é um prato muito barato. Há sempre pão em casa. E eu vou-vos mostrar a minha técnica para fazer a sorda. Eu coloco o pão numa tacinha. E gosto de temperá-lo já com um pouco de azeite. Fica mais saboroso. E vou já demolhá-lo com um pouco de caldo também. Que é para ele fritar com mais facilidade. Tenho aqui caldo de legumes. Pode utilizar caldo de peixe. Vamos também depois utilizar o caldo do berbigão. Que é o que vai dar o toque especial a esta sorda. Deixá-lo aqui de molho. Um ou dois minutos. Enquanto espero. Vou escolhendo o berbigão. O pão. Vou juntar. Ao refogado do alho. Agora eu gosto de ir esforlando o pão. Aqui com o esmagador. Mas viram que a dica de o molhar antes. Ajuda logo o processo. Repararam que eu praticamente não salguei o prato. O caldo de berbigão vai ter muito sal. Vou juntar um bocadinho do caldo de berbigão. E um bocadinho do caldo de legumes. Eu não gosto da sorda muito seca. Gosto dela assim mais para o líquido. Convém que o pão coza bem. Só falta juntar os coentros picados. E o miolo do berbigão. O miolo do berbigão só mesmo no fim. Para ele não secar. Para os carapaus antes de os fritarem. Devem sempre secar muito bem. Vou juntar já um pouco de sal na farinha. Para temperar os carapaus. E também um pouco de uns carapaus. Passá-los pela farinha. E retirar sempre bem o excesso de farinha. Dá-lhes assim umas palmadinhas. O óleo deve estar sempre bem quente. Mais uma vez. Sempre que fizerem fritos. Escorram bem o óleo. Está com a pele bem estaladiça. Vou acabar à açorda. Vamos juntar o miolo do berbigão. Os coentros picados. E eu gosto de acabar com um fiozinho de azeite. Só para deixar a açorda bem soltinha. Que maravilha. Está prontinha. E mais simples que isto. Mais tradicional e mais português. lhe dizem que os chefes da nova geração não apreciam a cozinha tradicional. Eu o aprecio e muito. E acima de tudo promovo. Estou no céu com este pratinho. que, claro, pede um belo vinho também. O mesmo vinho que usei para abrir o berbigão. Vamos servi-lo agora com esta bela açorda. Mais um grande vinho da Adega Maior. Um branco com um nome interessante. Caiado. Frisquinho. Aromático. Uma delícia. Mais um grande pate.